Quando eu cheguei na pista Já dei na vista Dançando a salsa Zé Eu me sentindo alfa Põe fé Era uma labarista Tava roubando a cena Eu fui sem pena Numa morena Ela me deixou de quatro Botou no prato E me jantou Ela pegou pesado Subiu no salto Me escangalhou Peraê Fiquei estupefato Parou Perdi o rebolado Que a idade pega O cara entrega Acusa o golpe Mas a noite prometia Já não podia Cair de bode Eu tinha um as na manga É que chamei Ela pro samba Só que ela era escola Eu nem fiz marola Ela era pamba Nem valsa Nem rumba Nem cúmbia Nem machiste Nem mazuca A morena fez estrago Deixou meu ego Numa sinuca Macho quando é prego Quer martelo Tem que pôr fucieira Que não basta ter pinguelo E nem lero Lero que leva rasteira Mesmo assim veio pra minha casa Na hora da virada Eu dormi feito criança E ela vendo lá Os gols da rodada Quando eu cheguei na pista Já dei na vista Dançando a salsa Zé Eu me sentindo alfa Põe fé Era uma labarista Tava roubando a cena Eu fui sem pena Numa morena Ela me deixou de quarto Botou no prato E me jantou Macho quando é prego Quer martelo Tem que pôr fucieira Que não basta ter pinguelo E nem lero Lero que leva rasteira Mesmo assim veio pra minha casa Na hora da virada Eu dormi feito criança E ela vendo lá Os gols da rodada Na manhã seguinte Acordei feito espanador Com o cabelo em pé Zé O jogo acabou Ela tava pronta Pra torrer no calçadão Fazendo alongamento Deu tchau de longe E se mandou Reza Reza Tchau Tchau